Minha saudação a você que está junto conosco todos os dias acompanhando o Santo do Dia, conhecendo a vida dos santos e santas. E hoje, dia 22 de março, nós celebramos a memória litúrgica de Santa Leia. Leia era uma jovem romana de origem nobre, que viveu mais ou menos por volta do ano de 370. Sabe-se que ela recebeu formação cristã sólida e tinha um coração realmente voltado para Deus. Ela casou-se bem jovem e não teve filhos, porque logo ela ficou viúva. A viúvez lhe causou grande transtorno, mas ao mesmo tempo deu-lhe a oportunidade de buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida e de seguir um novo projeto. Por causa da sua vida entre a nobreza, um pretendente bastante influente quis se casar com ela. Era Vécio Agório, cônsul romano e nomeado prefeito da cidade. Era um homem bom, que poderia dar a Leia uma vida mais luxuosa do que ela já tinha. Além disso, ela teria privilégios e grande prestígio ao se casar com o prefeito de Roma. Porém, o coração de Leia pedia outra coisa. Ela já conhecia Deus e sentia-se chamada a uma vida dedicada à oração e ao serviço ao próximo. Por isso, recusou a proposta de Vécio. A jovem Leia mantinha estreita amizade com uma abadesa chamada Marcela. A abadesa, com efeito, ela tinha fundado uma comunidade de monjas na casa onde Santa Leia vivia em Roma. Leia convivia com as irmãs, participava das orações, da vida de comunidade, e ela decidiu viver aquela vida sendo também uma monja, atendendo ao chamado do Senhor em seu coração. Ela trocou o luxo pela simplicidade, escolhendo ter por aposento uma cela pequena, simples, onde ela podia se dedicar à oração e à penitência. E na vida comunitária, ela podia se dedicar à caridade fraterna e ao convívio santo com as irmãs, vindas de todas as partes e classes sociais. Santa Leia vendeu seus vestidos ricos e finos e doou dinheiro aos pobres, e passou a usar um hábito rústico, feito de saco. No mosteiro, ela escolhia sempre fazer os trabalhos mais humildes, procurando sempre agir como a serviçal das outras irmãs. Ela passava noites rezando, fazia jejuns, praticava caridade para com os pobres, sempre de maneira escondida, para não receber elogios de ninguém. Por causa da sua vida santa, ela foi eleita a Madre Superiora do Mosteiro e permaneceu no cargo até a sua morte. Ela sempre foi um exemplo de amor, de bondade, de sabedoria e também de muita humildade. Pouco se sabe sobre Santa Leia. Foi encontrado nos escritos de São Jerônimo. Aquilo que se sabe foi encontrado nos escritos de São Jerônimo, que a conheceu pessoalmente. Ela faleceu no ano de 384. Nesse mesmo ano, faleceu o prefeito de Roma, que ela rejeitou. Logo após a sua morte, Santa Leia passou a ser venerada por uma multidão de pessoas que foram beneficiadas pela caridade da santa. E todos admiravam a lição de Santa Leia. Ela deixou o luxo para viver a pobreza. Era muito feliz por causa disso. Santa Leia, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto